Fala galera, bom dia a todos, bem-vindo ao canal de fogo, peço a sua inscrição, peço o seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. É bom né, o Botafogo vencendo né, se eu não me engano, Flamengo empatou né, quarta-feira, Fluminense perdeu e o Botafogo venceu novamente. Ah, teve sufoco no segundo tempo? Sim, mas se você lembrar, o Botafogo tá numa, vamos dizer, numa correria atrás de jogos, voo fretado que não tem, John Tech segurando o Farmery, e eu lembro lá do Gerson, falando que no Rio de Janeiro só tinha o Flamengo, né, aquela soberba que ele tinha lá atrás, falando, ó, o Flamengo é o melhor time do Brasil, o Flamengo sobra no futebol carioca, a gente leva o futebol carioca nas costas, e hoje é o contrário. E hoje quem tá levando o futebol carioca é o Botafogo, líder do campeonato brasileiro, líder da Copa Sul-Americana, e talvez a gente vai reverter, talvez não, a gente vai reverter esse jogo na Copa do Brasil. Então é uma temporada muito forte do Botafogo, é uma temporada muito confiante no torcedor, né, eu converso muito com alguns torcedores do Botafogo, e a confiança é gigantesca, gente vindo de todos os lugares, né, de todos os lugares do Brasil, pra ver o Botafogo. Então eu acho muito importante tudo que vem acontecendo. A gente tá reclamando hoje, né, de vitória. Ah, tomou dois gols, não era pra ter tomado, no final do jogo teve uma bola na trave. Então esse momento que a gente vive é muito bom, e, ah, vai ganhar? Não sei. Mas a gente tem que ser sempre protagonista, a gente tem que sempre estar lá brigando. Ganhar ou não, vai depender dos detalhes, e os detalhes no futebol é cruel, né, a gente sabe que um lance no final do jogo é um gol, um lance e a bola bate na trave e sai, então esses detalhes é o que acontece no futebol muitas das vezes. Mas eu quero pedir pra vocês, mandar uma mensagenzinha pro Gerson. Alô, Gerson, tá por aí? Valeu, meu querido. Beijo, saudações ao veneiro.